Grande galera aqui do canal TTTec, muito obrigado pela audiência de todos vocês e se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Thalisson Teixeira do site TudoemTecnologia.com Dá lá uma conferida nas novidades no mundo da tecnologia porque estamos no ar desde 2011, trazendo as principais informações para você que está aí do outro lado. Aqui é a nossa nova casa de vídeos, por isso eu peço que você venha fazer parte se inscrevendo e ativando as notificações. Olha só o que está em minhas mãos, faz tempo que eu não fiz vídeo com esse aparelhinho aqui o Galaxy S10 Lite, isso mesmo, esse dispositivo que fez um sucesso estrondoso em 2020 que particularmente foi o aparelho que a Samsung mais acertou aqui no ano passado porque ele oferece um conjunto espetacular por um preço que cabe no bolso de muita gente. Afinal de contas, esse aparelho saiu várias e várias oportunidades por R$2.000 parcelado e a gente sabe, para você que não conhece ainda o S10 Lite, a grande cereja do bolo é o Snapdragon 855. E esse vídeo eu vou trazer para vocês as novidades do Android 11, ele acabou de ser atualizado no mercado brasileiro oficialmente. Então você que ainda não baixou, é muito simples baixar e instalar no seu Galaxy S10 Lite é só ir em configurações, aqui a gente tem atualizações de software, baixar e instalar. Então ele vai pesquisar e vai encontrar o Android 11 e a nova interface, a One UI 3.0. Agora nesse vídeo eu vou deixar rodando na tela o que eu gravei, imagem de tela, gravação de tela com a One UI 2.5 aqui no Galaxy S10 Lite e lado a lado comparando com a One UI 3.0 e o Android 11 para vocês notarem a diferença estética e também a diferença de algumas funcionalidades porque muita coisa mudou de local. Então a Samsung trocou muita coisa de lugar e isso eu comentei no vídeo do Galaxy S20 Plus com a One UI 3.0. Se você não viu, eu vou deixar na descrição para você conferir também essas diferenças de localização para você encontrar facilmente as funções no seu Galaxy S10 Lite. Agora chega de papo, eu vou deixar rodando aí para vocês conferirem a diferença da One UI 2.5 para a One UI 3.0. Música 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 Entre a One UI 2.5 e a One UI 3.0 Como eu já alertei no início, realmente algumas coisas mudaram de localização eu já expliquei isso no vídeo falando sobre a interface no Galaxy S20 Plus ela trouxe algumas novidades muito bacanas como por exemplo o foco fixo e a exposição fixa tanto para fotos como também para vídeos sem a necessidade de você ir lá no modo profissional outra mudança bacana é que agora o tempo de tela de autonomia é exibido de acordo com a última carga completa isso dá muita praticidade, isso dá uma exatidão melhor para você saber o tempo de tela exato a cada carga antes os aparelhos da Samsung mostravam o tempo de tela das últimas 24 horas e não da última carga completa isso é mais um recurso bem bacana da nova interface mas agora você quer saber duas coisas, primeiro se vale a pena atualizar, para mim vale a pena eu já atualizei, esse aparelho tem se comportado muito bem, eu estou usando o Galaxy Note 20 Ultra já com a nova interface estou curtindo, deu uma cara nova, trouxe uma experiência muito bacana você tem um aparelho renovado, então vale sim a pena você atualizar para o One UI 3.0 e o Android 11 e a outra dúvida é, Thaleson e aí, conta para a gente, será que essa tela verde sumiu e finalmente desapareceu? não, a tela verde continua se você tem um Galaxy S10 Lite que tem a tela verde se você não sabe, Thaleson não sei o que é isso, então vou deixar na descrição alguns vídeos onde eu comentei sobre o assunto, eu também ensinei como é que você faz para descobrir se o seu aparelho tem tela verde ou não, então tudo isso está na descrição mas infelizmente não sumiu tela verde, esse aparelho tem um pouquinho aqui de tela verde na parte inferior e continua mesmo após a instalação da One UI 3.0 e o Android 11 então a resposta infelizmente é não, bem que eu queria trazer para vocês uma resposta diferente mas o bug da tela verde continua no Galaxy S10 Lite e você que tem esse aparelho, está satisfeito depois de tanto tempo aí vários meses aí sem trazer novidades com o Galaxy S10 Lite comente aí o que você está achando, se valeu a pena, se você não gostou se você devolveu por conta da tela verde e agora você que já atualizou esse aparelho para o One UI 3.0 tem curtido, está bacana, está rápido, a bateria está durando bem bem, comente aí que eu quero saber a sua participação é muito importante a gente trocar essas informações e aprender mais sobre o mundo da tecnologia então é isso, agora eu vou ficando por aqui se você chegou e ainda não se inscreveu, eu peço a sua colaboração se inscreva aqui no canal e ativa as notificações é muito importante você ativar esse danadinho desse sininho para receber as novidades aqui do canal e claro, compartilhe com seus amigos aqui o foco é você que está do outro lado o foco é a informação com imparcialidade sempre grande abraço, até o próximo vídeo, tchau tchau tchau